E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? Seguinte mano, mais um vídeo aí de Modern Combat Versus E hoje eu vou falar da interface do jogo, exatamente, as páginas iniciais aí, a home e tal, que me agradou bastante Primeiro, como você pode ver no vídeo, tá com aspecto bem minimalista, ou seja, bem clean mesmo, sem muitas firulas É o básico do básico do básico que o jogador precisa ter acesso E o Modern Combat 5, Blackout, ele tinha muitos recursos visuais, efeitos, fumaça de fundo, isso e aquilo Isso tudo galera, pra quem não sabe, consome sim recurso do seu dispositivo, tá? Então vai torná-lo mais lento e do jogo, né? São mais linhas de código, etc Então, quanto menos, melhor Essa é a regra, tá? E o Modern Combat Versus parece que não vai ter muitos efeitos visuais nas telas iniciais, tá? Algo bem basicão, e isso me agradou bastante Então na parte superior tem o home, tem o loadout ali do soldado e tem um outro que eu não consegui identificar Logo no meio ali tem o level, nesse exemplo tá o level 6 E do lado direito tem o gold e tem os diamantes e um carrinho de shopping, né? Um carrinho onde você vai poder comprar, acredito eu, baús, pagos, alguns recursos, freemions, tá? Que faz parte Então logo abaixo ali o exemplo William041 cobra clã, ou seja, é sua tag, né? Seu nickname e seu clã tag, tá? Seguido também de uma dog tag ali que você vai poder colocar E logo, né? Na mesma linha ali do lado direito Você tem ali as conquistas As mensagens, né? Inbox E as configurações, mano Então, mano, tá tudo muito organizadinho Nossa, show de bola E logo embaixo tem o ledboard, né? Tem a liga, ou seja, os ranques, mano, o ranqueamento Então assim, galera, se você quer ser um atleta aí no sports mobile, mano Fique sabendo que pra você ter visibilidade você precisa estar em ligas altas, tá? Assim como no Raybon 6 e outros jogos que já tem competitivo Então tem um botão ali, ó Blackton Now, mano Então tipo assim Batalha agora Então vai ter um atalho ali já pra você ir direto pra batalha E os contracts ali, ó 0 barra 3 Esses contracts aí São tipo missões, né? São quests que com certeza você deve fazer aí pra ter algumas recompensas E logo abaixo tem os baús Onde alguns baús você pode ver que Você vai conseguir desbloquear em determinado tempo Como é hoje no Clash Royale, né? E isso não impede de um jogo Não impacta em um jogo competitivo, tá? O Clash Royale trabalha dessa mesma forma E aí você tem o seu personagem, né? No exemplo aí ele tá bloqueado e tal Mas foi no exemplo E a gente vai pra próxima Que mostra aí já o LED board aí do soldado, né? O loadout Onde vai ter a habilidade Vai ter a arma que ele tá usando Vai ter uma ação alternativa Que ainda não sei bem o que é isso E tem um botão de training Ou seja, você vai poder treinar, mano Olha que interessante Treinar com o seu personagem Acredito em um campo aberto e tal E você não vai precisar tipo Fazer, ir pra um Pra um rankear Pra uma ranked, tá ligado? Com um personagem novo Que você não sabe jogar E vai sofrer na ranked E pode perder pontuação Então você pode ir ali no training ali E acredito que você vai conseguir Identificar ali as As funções básicas do soldado Aí logo do lado direito ali Tem, acredito eu, o level Não, não é o level É o número Que ele representa lá nos cards, né? Tem aqueles cards lá Então é o número que Ele representa, acredito eu Tá? Tô supondo aqui E seguido pelo nome, né? Que é o Junk no exemplo A gente e tal Aí tem a categoria dele Que ele é um defensor E logo abaixo tem um Core States Que é seu life Né? E seu poder de arma E logo abaixo O XP do agente Pra ele upar de level E um botão de upgrade Pra você usar os golds Pra fazer upgrade aí E aumentar tanto o seu life Quanto o seu poder de munição E lá nos cards, né? Lá nos cards lá vai Dos soldados É bem basicão também Tem, né? Cada soldado Cada agente Representado por um card Vamos dizer É... É... Quanto... Quanto... É... Ele tem um... Tipo no exemplo aí Tá o minu Tá 4 barra 5 Eu não sei o que significa isso Não sei se é... 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 Questão de... O pad level Ainda, tá? Você pode ver que tem cores, né? Cada agente aí tem... Tá representado por uma cor Ou seja, tem os de bronze Tem os de prata E tem os de ouro Acredito que os de ouro Serão os mais fortes, né? Até o... O penúltimo ali É o que representa o ícone Do Modern Combat Versus Então acredito que ele seja Um personagem bem forte Tá ligado? Bem fodão mesmo E... E... E claro Não vai ser fácil Desbloquear ele, tá? Então acredito que a gente Vai começar com o jogo aí Com... Com o primeiro E aí os... Os demais Vão ser fáceis De desbloquear E o nível de dificuldade Vai aumentando Conforme... É... Conforme o tempo, né? E aí na parte direita Mostra ali o... O... O personagem, né? Fazendo alguma encenação No caso da Minu Ela tá fazendo... Né? Ela aparenta ser bem simpática Então ela tá fazendo Um paz e amor ali Parece tá feliz, né? Mata pra cacete Essa gente E aí tem o speed dela Tem o... Esse speed aí Com certeza é habilidade, né? Porque ela deve ser Um agente rápida Tem o life E tem a... O poder de arma E aí nos... Nos detalhes ali O botão detalhes É... Que com certeza Vai pra aquela outra lá Que eu exemplifiquei Do Junk Então essa é a interface aí, né? Em suma falando A interface aí Do Modern Combat Versus O que a gente vai ter que se acostumar Entendeu? A partir de agora A partir de agora Não, que ainda não saiu Mas a partir desse mês Acredito eu Espero eu A gente vai ter que se acostumar Com essa interface É... Minha opinião Me agradou bastante Tá, galera? Essa interface É... Eu nunca fui muito com a cara Com a interface do MC5 Achei bem poluída O MC5 E do MC Versus É... Parece estar bem clean Tá ligado? Não tem muito lugar Pra propaganda Então acredito que também Vai ser bem clean Nesse aspecto, tá? E comenta aí, mano O que você... Você gostou aí Dessa interface O que você achou Mano Fortalece também Com o like Se você não é inscrito Se inscreva aí Pra acompanhar Todos os vídeos Beleza? No mais é isso Tamo junto Eu fui! Eu fui!